E às vezes o fundo do poço é o maior presente, porque o fundo do poço, meu amigo, é a única chance para poder mudar. Se as coisas estão indo bem, as pessoas não mudam. Se as coisas são um pouco ruins, as pessoas não mudam. Mas quando sua vida está no fundo do poço, mudar se torna obrigatório. Você não precisa esperar que sua vida fique em ruínas. Você pode apenas decidir agora mesmo. Já é suficiente. Você tem que declarar, isso vai acontecer. Não declare para os outros, declare para você mesmo. Você tem que insistir que vai acontecer.